Para alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito O universo é o vasto infinito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando mesmo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra enxer a parte Que a vida é trem bala parceiro Que a vida é trem bala pelo amor Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Muito bom, muito bom Coisa linda, gente Uma criança vê